Olha galera o que eu vou lhe dizer O suor está descendo, a galera está dançando e o salão está tremendo Olha a lourinha que passa dançando, ela vai rebolando e a galera acompanhando Olha a morena que passa mexendo, a galera está gritando e o salão está tremendo Olha galera o que eu vou lhe dizer, já é, já é, já é no sertanejo Olha galera o que eu vou lhe dizer, já é, já é, já é no sertanejo Olha galera o que eu vou lhe dizer, já é, já é, já é no sertanejo Olha galera o que eu vou lhe dizer, já é, já é, já é no sertanejo O sertanejo está chegando de montão e agitando a mulherada no salão Olha que calor, o suor está descendo, a galera está dançando e o salão está tremendo Olha a lourinha que passa dançando, ela vai rebolando e a galera acompanhando Olha a morena que passa mexendo, a galera está gritando e o salão está tremendo Olha a galera o que eu vou lhe dizer, já é, já é, já é no sertanejo Olha a galera o que eu vou lhe dizer, já é, já é, já é no sertanejo Olha a galera o que eu vou lhe dizer, já é, já é, já é no sertanejo Olha a galera o que eu vou lhe dizer, já é, já é, já é no sertanejo Olha a galera o que eu vou lhe dizer, já é, já é, já é no sertanejo Olha a galera o que eu vou lhe dizer, já é, já é, já é no sertanejo O sertanejo está chegando pra ficar e a galera está dançando sem parar O sertanejo está chegando de montão e o Luteixeira agitando no salão Olha que calor, o suor está descendo, a galera está dançando e o salão está tremendo É a lourinha, é a pretinha e tem também aquela moreninha Olha a galera o que eu vou lhe dizer, já é, já é, já é no sertanejo Olha a galera o que eu vou lhe dizer, já é, já é, já é no sertanejo Olha a galera o que eu vou lhe dizer, já é, já é, já é no sertanejo Já é, já é, já é no sertanejo Valeu gente, obrigado 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 Obrigado